Oi, eu sou a Adriana Pires, atriz, diretora e coach de atores, e vou estar respondendo aqui perguntas que foram feitas por alunos. Sempre o conteúdo produzido é meu e do Daniel Lopes, que é diretor e roteirista. Sim, tem muita gente sendo escolhida pelo número de seguidores em redes sociais para fazer papéis como atores. Como a gente soluciona isso se eu não tenho seguidores no Instagram ou no Face? Eu não vou comprar isso porque isso aí não vai funcionar. O que eu devo fazer é sempre produzir um conteúdo relevante nas minhas redes sociais para formar alguns seguidores, mesmo que eles não sejam numerosos, porque assim eu estou formando o meu público que vai assistir os meus espetáculos e as minhas séries e filmes. Não tem como a gente lutar contra isso, você tem que ir no fluxo que está rolando o mercado. Não adianta tentar subverter o mercado dessa forma, você tem que subverter o mercado de forma inteligente. Então, sempre produzir um material e formar os seus seguidores, as pessoas se interessam pelo que você fala, é muito importante. O que não postar? Você não deve postar muita foto sem camisa, pelada, seminua, porque você está vendendo o quê? Você está vendendo o seu trabalho como ator ou você está vendendo o seu corpo? Então, cuidado com o que você posta nesse sentido. Uma outra coisa, opiniões, que tipo de coisas são legais eu colocar? É importante que eu vendo a tua rede social, eu conheça um pouquinho de você, porque é dessa forma que ela vai ser utilizada pelos produtores de elenco. Então, não é legal aquela pessoa que só põe foto de si própria, eu no palco, eu na praia, eu em vários lugares. É importante que você coloque peças que você for assistir, exposições de arte, fotografia, livros, porque aí a pessoa vai tendo uma ideia das suas opiniões sobre determinados assuntos e aí podendo conhecer um pouco você. Mantenha as suas redes sociais sempre atualizadas. É muito importante a idade, é muito ruim quando a pessoa coloca lá 98 anos. Porque quando a pessoa está procurando você para um perfil de algum trabalho, ela vai olhar nas suas redes sociais e ela quer ter uma ideia da tua faixa etária. Também é importante não ter só fotos produzidas, assim, na tua rede social. É importante que você tenha fotos com você de maneira mais cotidiana. Isso vai evitar que o cara te peça para você enviar uma foto como você está agora, tá? É bacana você postar sobre trabalhos que você está fazendo, filmes, peças de teatro, sim, é super legal. Cuidado só porque muitas vezes é proibido postar foto de bastidores de comercial ou de séries. Fica atento às regras da produção, tá? A grande maioria das produtoras não gosta que você poste de bastidores, a não ser depois que você tenha sido lançado. Olha, manera um pouco nas suas opiniões políticas. Cuidado com as coisas muito radicais. Cuidado para não agredir as pessoas, não entrar nos bate-bocas desnecessários. Porque isso sempre é uma coisa que queima o filme, tá? Então, você pode ter a tua postura política, ela pode ser diferente dos outros, não tem problema. Só cuidado com o que você posta. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto ou outro, pergunta para a gente em box que a gente vai responder. Tchau. Tchau.